Chegando na estação, aqui tem um coremão, estação aqui, trens uber aqui em São Leopoldo, tem uma subida aqui, lá está a estação, aqui em cima tem loja, vai dar passo-trem, estou indo descendo para o Novo Hamburgo, aqui já irei dentro da estação, tem lojas, aqui é a parte das lojas, bilheteria, passagem, aqui as lojas, tem restaurante, farmácia, aí tem a parte do elevador, aqui é a parte de cima, ali está agiando as crianças, caçadores São Leopoldo, ali um pouco da cidade, em cima da estação, aqui tem outra parte do corrimão que desce ali, aqui tem a parte coberta, vamos descer ali, a estação, é uma maçã, esta maçã é uma maçã é uma maçã antiga, olha só o formato dela, vamos descer aqui, tem outro corrimão, aqui é o pessoal costuma subir de skate, aqui está descendo aí, a nossa amiga Diane, descer aí, descer aí, aí já estamos aqui na rua, aqui tem bastante sombra, tem umas árvores aqui frente da estação, isso aí foi um pouco da estação ali, é isso aí então, deixa o like, se inscreva aqui no canal, sempre foi passando ela, passando a estação aí, e não deixe de acompanhar aqui o canal, um abraço a todos.